Hoje, a igreja celebra São Luís Maria Grigom de Mofó. Neste dia, nós contemplamos o fiel testemunho de Luís, que ao ser crismado, acrescentou ao seu prenome o nome de Maria, devido à devoção dele à Virgem Maria, que permeou toda a sua vida. Nascido na França do ano de 1673, de uma família muito numerosa, ele sentiu bem cedo o desejo de seguir o sacerdócio, e assim percorreu o caminho dos estudos. Como padre, São Luís começou a comunicar o Santo Evangelho e a levar o povo, por meio de suas missões populares, a viver Jesus pela intercessão e conhecimento de Maria. Foi grande pregador, homem de oração, amante da Santa Cruz, dos doentes e pobres, como o bom escravo da Virgem Santíssima, não foi egoísta e fez de tudo para ensinar a todos o caminho mais rápido, fácil e fascinante, de unir-se perfeitamente a Jesus, que consistia na consagração total e liberal à Santa Maria. São Luís já era um homem que praticava sacrifícios pela salvação das almas, e sua maior penitência foi aceitar as diversas perseguições que o próprio maligno derramou sobre ele. Tanto era assim, que foi a Roma para pedir ao Papa permissão para sair da França, mas esse não lhe concedeu tal pedido. Na força do Espírito e auxiliado pela Mãe de Deus, que nunca o abandonara, São Luís evangelizou e combateu na França. Os jansenistas, os que estavam afastando os fiéis dos sacramentos e da misericórdia do Senhor. São Luís, que morreu em 1716, foi quem escreveu o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que influencia até hoje muitos filhos de Maria. Influenciou, inclusive, o saudoso Papa João Paulo II, que por viver o que São Luís nos partilhou, adotou como lema o totus tuis Maria, isto é, sou todo teu, ó Maria. São Luís Maria, grigom de Monfort, rogai por nós. Totus tuis ego sum, et hominia mia tua sunt. Sou todo teu, e tudo que é meu, é teu, Maria. Salve, Maria. Eu sei qu'il é meu Pai, e onde é teu, meu Fon? Eu sei qu'il é meu Pai,